Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E com o seu folhetinho lá no alto, bem bonito, com alegria no coração Porque nós somos acolhidos pela Mãe Aparecida, vamos saudar a Padroeira sim Salve Maria! Salve Maria! Irmãs e irmãos queridos, Romeiros de Nossa Senhora, para todos vocês Nessa manhã de sábado, aqui na Casa da Mãe, com alegria, bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas, que bom que você está aqui com a sua Romaria Com a sua família, com a sua paróquia Está aqui também como fizeram os nossos queridos crismandos da paróquia Nossa Senhora das Graças Da Arquidiocese de São Paulo, que estão aqui ao redor do altar Que bom que vocês vieram rezar, que Nossa Senhora inspire os sonhos, o futuro da nossa juventude Nós queremos rezar, apresentando intenções para esta Santa Missa, que agora vamos celebrar E a primeira motivação é aquela prece, aquela súplica que você traz aí no seu coração E já em sintonia com a Novena e Festa, a gente quer rezar Mãe Aparecida, acolhem-nos como peregrinos da esperança Queremos rezar pela nossa família dos devotos Obrigado porque você que nos ajuda a comunicar A alegria da fé, a alegria do Evangelho Rezamos também em intenção dos aniversariantes Hoje celebrando o dom da vida O missionário redentorista, o padre Anselmo Alencar Gomes Ele trabalha na missão estrangeira, lá no Suriname Rezamos por ele, pelos nossos confrades que lá estão Rezamos também em ação de graça com Maria José de Carvalho Silva e família Rezamos por todos os que celebram o dom da vida nesse dia 28 de setembro Rezamos pelo aniversário de casamento José Horta de Sena Missute, Maria Moreira Missute Gilson Pierre Pereira e Maria Imaculada Torres Pierre Hoje também celebrando o aniversário de ordenação sacerdotal O nosso querido missionário redentorista, o padre Antônio Carlos Vanim Barreiro Rezamos pelo padre Vanim, por sua saúde, por sua missão Rezamos pelos falecidos, saudosos devotos de Nossa Senhora Especialmente lembrando do senhor Wilson Bernardo da Silva Todos os falecidos de nossas famílias, parentes, amigos e entes queridos A liturgia desse sábado é do 25ª semana do tempo comum Nós vamos ver que Jesus tem um olhar fixo na realização da obra da salvação O povo estava maravilhado com o que Jesus fazia, mas ele não se iludia Muitos acreditavam nele, porém nem sempre tinham uma fé adulta, madura, sólida Vamos pedir essa graça aqui na nossa Romaria, né? Da gente crescer na fé E ele vai dizer aos apóstolos sobre a sua entrega total pela causa do reino E pela fidelidade ao pai No entanto, nem tudo os discípulos compreendiam Nós que sabemos que tudo já se realizou Será que nós estamos acreditando firmemente nele? Vamos pedir essa graça hoje aqui na nossa Romaria e na casa da mãe Celebrando com muita fé Vamos acolher a equipe de celebração, a processão de entrada Com o Edmar e toda a igreja cantando bem bonito Canto de abertura Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Eu sou o caminho Ninguém chegará ao pai se não por mim Porque eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As palavras que eu proclamo não são minhas, são do Pai que habita em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Feliz de quem segue esse caminho, que abraça essa verdade, que vive essa vida, que é Jesus. Quem preside a nossa assembleia que é celebrante, é o missionário redentorista, o nosso querido padre Ferdinando Mansilho. Ele é o prefeito de igreja aqui deste santuário, ordena nossas atividades pastorais, nossa vida, nossa missão. O Diácono Permanente também vai dizer o seu nome também, de onde vem. É muito bem-vindo aqui no Santuário Nacional e para esta celebração. Meu nome é Sérgio, seu Diácono Permanente, da Diocese e da Campanha. Minha cidade é a própria Campanha, no sul de Minas. Todos bem-vindos a nossa equipe do Altar, a sua Romaria e quem está em casa rezando conosco pela internet, pelo Aparecida ao vivo. Bom dia povo de Deus. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Cristo Senhor vem encher a nossa vida, com o Seu amor vem preencher o nosso vazio interior. Queria ter um grande coração, tão grande, capaz de encher o espaço, de quem é pecador. Tão quente, capaz de arder o peito, de quem não tem amor. Mas pecador sou eu também. E como ninguém, eu peço ao meu Senhor, perdão do antigo jeito. Cantemos. Cantemos. Vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo. Concedem-nos que, observando vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Aqueles que puderem, vamos nos sentar. É a liturgia da Palavra. Deus nos fala. Vamos prestar atenção na Palavra do Senhor. Nós estamos reunidos por esta Palavra. Como discípulos, com o coração, ouvidos, atentos, que a gente possa compreender o que o Senhor nos fala e assim progredirmos no caminho da fé. Ouçamos. Alegra-te, jovem, na tua adolescência e que teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás. Não sinto prazer neles. Antes que se obscureça o sol, a luz, a lua e as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva. Quando as poucas mulheres sensarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas. E se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho. E os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções. E houver medo das alturas e sobressaltos no caminho. Enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto. Porque o homem se encaminha para a morada eterna e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro. A jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço. Antes que volte o pó à terra, de onde veio. E o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar a pó todo mortal. Quando dizeis, voltai a pó filhos de Adão. Pois mil anos para vós, só como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam com o sono da manhã. São iguais a erva verde pelos campos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. ensinai-nos a contar os nossos dias. E dai ao nosso coração sabedoria. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vamos aclamar o Santo Evangelho em pé, cantando juntos o Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia! 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 Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Salva de palmas para a palavra de Deus, palavra da nossa salvação, mês da Bíblia. A nós descei divino, a nós descei divino, em nossas almas. O amor... O amor... O amor... O amor... à criança, aos adolescentes que aqui estão, aos jovens, mas também para nós adultos, para aquele que já viveu um pouco mais, para aquele que está na metade do seu tempo aqui na terra. A palavra do Senhor vem dizer para nós que a vida tem sentido quando nós a vivemos voltados para o Senhor. Vem mostrar para nós que a vida longe de Deus não tem sentido e que é vaidade das vaidades. Eclesiastes, livro sapiencial da Bíblia, vem nos dizer vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Até parece que Coelé, o escritor sagrado do livro do Eclesiastes, é pessimista diante da vida, mas ele mostra para nós uma realidade. Ele quer mostrar para nós que a vida sem Deus não vale a pena e que é apenas vaidade das vaidades. Nós olhamos a realidade de tantos em nosso mundo que passaram, nós já esquecemos deles porque viveram a vaidade das vaidades. como se Deus não se importasse ou como se Deus não existisse. É absurdo humano querer viver sem Deus. É absurdo querer ser jovem sem o vigor de Deus, viu querido jovem? Ter o vigor de Deus em seu interior não atrapalha a liberdade, não atrapalha a vida social, não atrapalha a convivência humana. Portanto, o livro do Eclesiastes vem dizer para nós pouco resolve ter milhões ou bilhões no banco como um musque que é de outro país e tem bilhões e quer mandar em nossa pátria, quer meter o bedelho onde não é chamado e tem quem o apoia porque tem dinheiro ou porque está a favor de uma ideologia que oprime e que mente. Vaidade das vaidades, acho que você sabe do que eu estou falando. Se você acompanha as notícias, você sabe do que eu estou falando. Aliás, quer ser místico em nossos dias, em nosso mundo? Esteja por dentro da história, dos fatos e acontecimentos com a crítica necessária para distinguir uma coisa da outra. Senão eu entro no mundo das vaidades, das ilusões do poder, da dominação e de querer o primeiro lugar. Que vaidade é esta? Querer o primeiro lugar, a distinção. A gente vê em grandes pontos da sociedade isto, mas também vê entre nós. E nós que vivemos em comunidade, vemos dentro de nossas comunidades de gente que está todo dia na fila da comunhão alimentando vaidades da vaidade. Oh, pegaram o meu lugar. Nossa! Eu que tanto fiz para esta comunidade. Oh! Não mereço isso. Não se esqueça que nós passamos. Hoje eu estou aqui pregando para você com amor, sim. E não vim aqui para brincar com você que está aqui no santuário. Amanhã eu não estou aqui. Eu não sei se eu vou morrer hoje. Por que esta vaidade das vaidades em querer distinções e etc.? Que pena! Às vezes olhamos longe e não somos capazes de enxergar tão perto. Fica obscurecido em nossa mente porque estamos buscando não a verdade de Cristo mas buscando a nós mesmos. Cuidado porque às vezes eu instrumentalizo a religião e a fé para buscar a mim mesmo e nós assistimos esse filme intensamente em nossa pátria. Instrumentalização da fé e de Deus. Quando por detrás tinha outros interesses vaidade das vaidades. Quem entra por esse caminho vai ficar esquecido para sempre. Por isso o convite de Jesus no Evangelho é para o seguimento dele. O Evangelho vem dizer para nós que os discípulos não entenderam muito o que Jesus falava. Porque Jesus está indo para Jerusalém e Ele vai ser morto. Ele sabe disto. Está disposto a ir a Jerusalém para morrer não para dizer olha quanto que eu sou importante mas para cumprir a vontade do Pai. Para cumprir a vontade do Pai. E não a sua. Cuidado se na igreja a gente quer que Deus cumpra a minha a sua vontade em vez em vez de humildemente eu me colocar como Jesus diante do Senhor e dizer que Ele cumpra a sua vontade. Quanta gente busca fazer a vontade de Deus. Me lembro de uma amiga minha de muitos anos que de repente sentiu-se mal foi ao médico e o médico disse sua situação é essa. Ao visitá-la ela disse para mim eu já falei com Deus. Ela era de comunidade. Eu já falei com Deus se Ele quer quiser que eu permaneça mais um pouco para ajudá-lo na comunidade eu estou aqui. Agora se Ele não quiser e quer me levar eu também estou aqui. Quem tem fé não tem medo da hora decisiva. O Cristo está caminhando para Jerusalém. Os discípulos não entendem como nós não entendemos muita presença de Deus em nossa vida ou mistério da sua presença em nós. Mas quando a gente não compreende não significa abandoná-lo. Os discípulos não compreenderam tudo o que Jesus estava falando para eles. e até quando viram as coisas ficarem piores para Jesus fogem de Jesus. Lá no alto da cruz cadê os discípulos? Só tem um discípulo só em Nossa Senhora em pé. É interessante Maria está em pé diante do seu filho morto. Não é teatro e não é espetáculo não, viu? Cadê os outros discípulos? Fugiram! Fugiram! Mas depois eles vão abraçar vão compreender e vão abraçar a mesma missão de Jesus. Vão testemunhá-lo fielmente até o fim até ao martírio. Todos os apóstolos foram martirizados menos o apóstolo João. Os outros todos morreram martirizados por causa do anúncio e do testemunho de Jesus. Esta é a minha e a sua missão em nossos dias de hoje também. Será que eu estou cheio de coragem para testemunhar a pessoa de Jesus? para viver intensamente a sua fé vivendo vida de comunidade abraçando os serviços dentro da comunidade quer ver a falta de vivência do batismo para mim me perdoe mas é absurdo quando o paroco chega diante de uma comunidade precisamos de catequistas quem quiser se apresente se inscreva por favor um exemplo da catequese mas isso não podia acontecer de jeito nenhum numa comunidade de batizados não podia acontecer isto e outras coisas é porque estamos voltados para nós mesmos e não para o batismo que me empurra a ter a mesma missão de Jesus perdoe-me mas temos de acordar ainda estamos vivendo uma fé pela aparência exterioridade oh eu não tenho lugar então não vou hoje ajudar em nada na comunidade não tem um lugar de distinção eu fico indignado com essas atitudes de quem é batizado e não quer ajudar porque oh por exemplo sentaram no meu lugar que pena que pequenez que falta de grandeza de fé e de amor a nosso senhor eu conheci um padre que foi não sei mais o que nem mais o que era bom senhor e no fim da sua vida era apenas o Zé sacerdote e na cidade ninguém conhecia o monsenhor ninguém conhecia o fulano de tal formado não sei das quantas ninguém conhecia o padre fulano de tal mas todo mundo conhecia o Zé que era o padre da cidade ele não se apoderou daquilo que ele era mas se apoderou da verdade de Cristo e do batismo que ele viveu por meio do sacerdócio que coisa maravilhosa meu irmão quando você quiser distinção pergunte para você mesmo eu também tenho de perguntar para mim se estamos colocando de verdade o Cristo em primeiro lugar o que é que ocupa o primeiro lugar em sua vida quem é que determina suas atitudes os que instrumentalizam Deus e a fé ou o evangelho de Jesus na sua verdade não queira que o evangelho diga para você o que você quer mas pergunte para o evangelho o que ele de fato tem para dizer para você Cristo caminhou para a sua morte para cumprir a vontade do pai deixou a sua vontade de lado ele não foi abraçar a morte a paixão e a morte para fazer bonitinho para os outros viu mas por causa da sua fidelidade ao pai rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém coloquemos no coração de Deus a nossa prece ó Pai Santo vimos humildemente pedir vosso auxílio divino para nossa vida mesmo que não saibamos dizer direito o que queremos desejamos aceitar Senhor o que agora vos suplicamos Deus de amor escutai nossa prece todos Deus de amor escutai nossa prece derramai vossa benção e vossa paz sobre nós o vosso povo e sobre todos os que buscam com sinceridade de coração Deus de amor escutai nossa prece olhai com bondade os vossos filhos e filhas que labutam em favor da vida da dignidade e do pão da justiça e da solidariedade Deus de amor escutai nossa prece multiplicai entre nós os dispensadores de vossa graça para que vivamos mais fielmente a vós e a vosso filho Deus de amor escutai nossa prece abençoai Senhor cada um destes vossos filhos peregrinos que estão aqui na casa de vossa filha predileta a senhora aparecida dai a cada peregrino Senhor a vossa paz e que eles voltem para suas casas dispostos a viver intensamente a fé e o amor a vosso filho Jesus Cristo que convosco vive reina para sempre amém irmãs e irmãos queridos agora tem início a liturgia eucarística da mesa da palavra vamos preparar o altar da vida com os dons do pão e do vinho vamos ofertar a nossa vida as nossas famílias as romarias aqui presentes vamos trazer os nossos projetos para que Deus esteja acima de tudo esteja em primeiro lugar vamos trazer a preparação desses adolescentes jovens para o sacramento da Cris nos aniversariantes desse dia de vida de casamento de ordenação e ofertamos você que é da nossa família dos devotos porque graças a sua generosidade a evangelização a partir de aparecida seguem em frente faça parte dessa família colabore conosco enquanto nós cantamos apresentando os dons você está convidado a dirigir-se nos cofres espalhados pelos corredores e também com a nossa equipe devidamente identificada a fazer esse gesto doe partilhe muito obrigado pelo seu ofertório pela sua generosidade cantemos na alegria de ofertar número 33 do folheto que maravilha Senhor estar aqui sentir-se igreja reunida celebrar apresentando os frutos do caminho no pão e vinho ofertas deste altar bendito sejais bendito sejais por todos os dons bendito sejais pelo vinho e pelo pão bendito 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 seja Deus para sempre bendito 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 seja Deus para sempre Irmãos e irmãs, recebam-nos para que o ventre e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei benigno Senhor, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo para que alcancemos pelos celestes sacramentos o que professamos filialmente pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria e juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas. Ó Pai, ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, seando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeis, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão e nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida a este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Daí ao vosso servo, Papa Francisco, este homem santo e humilde, este homem de Deus. Ser bem firme na fé, na caridade e ao Orlando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos nesse santuário querido de todos nós. E nós que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Se você tem amor, se o coração seu quer ser melhor, mais de Deus, mais do Evangelho, você pode rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Vós, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado e diga a paz para você, viu? Diga a paz para quem está do seu lado. Somos irmãos e irmãs, somos família, escutamos a mesma palavra, vivemos a mesma fé. Saudemos a paz com uma grande salva de palmas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Eis aquele que nos chama para a fidelidade a ele e nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo do Cristo, nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos, é momento da nossa comunhão. Aproxime-se dos corredores centrais da Basílica, diante dos ministros, estenda a sua mão, participando deste banquete eucarístico, que o próprio Deus nos serve, nos alimenta, já alimentados pela palavra. Agora vamos nos alimentar de Jesus no pão da vida. E depois que você chegar pertinho do ministro, fazendo a sua comunhão, dê espaço, por gentileza, quem está pertinho de você também, assim receber a santa comunhão. Que a Seucaristia nos faça fiéis ao Senhor, ao seu projeto e à sua palavra. Cantemos enquanto comungamos, você rezando conosco pela internet, faça a sua comunhão espiritual. Estejamos sempre unidos em Cristo. Amém. Amém. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, Terá recompensa no reino do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, Porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, O seu coração que ama o Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou, Verá maravilhas de Deus o Senhor, Por que muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, Seguindo os caminhos da paz e o perdão, Será acolhido nos braços do Pai, Porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração, E estende sua mão ao sem voz e sem vez, Terá no banquete um lugar para si, Porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos, O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Que bom, queridos irmãos e irmãs, Deus é o nosso alimento, Deus nos alimenta na palavra, Deus nos alimenta no pão da vida, Deus nos alimenta para que fortalecidos, Sejamos discípulos, Sejamos discípulos missionários, Construtores do reino, Fazendo o mundo mais irmão, E com humildade, Com alegria, Colocando-nos sempre a serviço, Colocando nossa vida, Nossa história, Nossas decisões, Nas mãos do Senhor. Vamos agradecer esta Eucaristia, Vamos agradecer a palavra, Que ouvimos e meditamos, Vamos agradecer a nossa Romaria, Aqui em Aparecida, Vamos agradecer o dom da vida, Vamos agradecer porque somos muito amados, Pelo nosso Deus. Com todos estes motivos, Nós damos glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Eu sou o bom pastor, Conheço as minhas ovelhas, E elas me conhecem, Diz o Senhor. Oremos. Sustentai, Senhor de bondade, Com vosso constante auxílio, Os que reconfortais com os vossos sacramentos, Para podermos colher os frutos da redenção, Na liturgia e na vida. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém. E agora é o momento da nossa consagração, A Nossa Senhora Aparecida, A catequista, Os crismandos, Chega aqui pertinho da imagem de Nossa Senhora, Com o Padre Missionário, E estendendo a nossa mão, A Senhora Aparecida, Nós queremos renovar o nosso amor, E nossa devoção. Repita assim, Bem forte, Bem bonito, Mãe Aparecida, Acolhei-nos, Como peregrinos da esperança, Essa é a nossa súplica, Nesse dia da nossa Romaria, Assim que rezaremos, Na novena e festa da Padroeira, Para que esses crismandos, Sejam muito abençoados, E participem com gosto, Na alegria de viver e crescer em comunidade, Rezemos a consagração. Ó Maria Santíssima, Pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, Em Vossa querida imagem de Aparecida, Espalhais inúmeros benefícios sobre o todo o Brasil. Eu, Embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas, Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de Vossa misericórdia, Prostada a Vossos pés, Consagro-vos o meu entendimento, Para que pense no amor que mereceis, Consagro-vos a minha língua, Para que sempre Vos louve e propague A Vossa devoção, Consagro-vos o meu coração, Para que Deus Vos ame sobre todas as coisas, Recebei-me, Ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe, Nosso de todo o número de Vossos filhos e filhas, Acolhei-me debaixo de Vossa proteção, Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, Sobretudo na hora de minha morte, Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, E que com a Vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me em minha fraqueza, Afim de que servi-nos fielmente nessa vida, Possa louvar-vos, Amar-vos e dar-vos graças no céu, Por toda a eternidade, Assim seja, Amém, Acenando para Nossa Senhora, Pedindo a bênção, Para a gente viver sempre os sacramentos na igreja, Daí-nos a bênção, Ó Mãe querida, Ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão, De Nossa Senhora Aparecida, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre vós, E convosco permaneça para sempre, Amém, A alegria do Senhor, Seja a vossa força, E de em paz, E o Senhor vos acompanhe, Graças a Deus, E agora bem bonito, Manifestando a nossa alegria, Que é devoto da Padreira do Brasil, Diga eu, Salve e palmas a Nossa Senhora, Viva a Senhora Aparecida, Viva a Rainha e Padreira do Brasil, Mais palmas, Mais palmas, Mais bonito, Viva Cristo, Viva os Romeiros de Nossa Senhora, Viva a vida, Um bom dia, Um abençoado sábado, Para você, Bom café, E aproveite a sua Romaria, Aqui em Aparecida, Nosso canto final, Nos despedindo, Viva a Mãe de Deus e Nossa, Sem pecado concebida, Viva a Virgem Imaculada, A Senhora Aparecida, Aqui estão vossos devotos, Cheios de Jesus, Cheios de Jesus, Obrigado.